Neste vídeo, eu vou explicar como usar a carta psicrométrica para estimar os valores das variáveis psicrométricas, considerando uma dada condição da mistura gasosa. E para tentar facilitar a compreensão do assunto, farei um paralelo de cada parâmetro psicrométrico com as suas formas analíticas de determinação. Então, à medida que eu for ensinando como fazer a leitura de um determinado parâmetro na carta psicrométrica, mostrarei como determinar a mesma variável através de equações. As cartas psicrométricas são gráficos usados para estimar de forma rápida os parâmetros psicrométricos de uma mistura gasosa, considerando uma dada pressão. Então, quando se fala em mistura gasosa, devemos ter ciência que estamos nos referindo a uma mistura de um gás não condensável contendo um vapor condensável. A mistura gasosa mais comumente associada às cartas psicrométricas é o ar atmosférico, que é uma mistura de ar seco e vapor de água. Os gráficos são construídos, em geral, para a pressão atmosférica de um ATM. As linhas que constituem uma carta psicrométrica são obtidas através de equações. Óbvio que, ao usar equações, iremos obter valores mais precisos enquanto a leitura gráfica está sujeita a erro de precisão. Mas isso não quer dizer que uma carta psicrométrica não tenha sua utilidade. Dependendo do objetivo de uso, pequenos desvios são tolerados, e uma carta fornece valores muito mais rapidamente que a forma analítica de obter os mesmos resultados. As cartas psicrométricas, em geral, apresentam formatos semelhantes a destas figuras do slide. Aqui, à esquerda, temos um gráfico para o ar atmosférico considerando baixas temperaturas, variando de menos 10ºC até 55ºC. E, à direita, um gráfico para altas temperaturas, variando de 20ºC até 120ºC. Esses limites de temperatura não são fixos. Eles são estabelecidos apenas como uma forma de facilitar a leitura com certa precisão. Caso fosse construído uma carta com temperaturas variando entre menos 10ºC e 120ºC, por exemplo, certamente algumas dessas linhas da carta psicrométrica iriam se misturar de uma forma que ficaria inviável à leitura gráfica. Então, ao fragmentar as faixas de temperatura, separamos essas linhas e facilitamos a leitura gráfica. Então, para conseguir fazer a leitura de uma carta psicrométrica, é essencial conseguir identificar o que representa cada uma dessas linhas. Se a gente individualizar cada uma das linhas presentes em uma carta psicrométrica, vamos encontrar linhas que representam a temperatura de bulbo seco, que é lida na vertical. Teremos linhas de temperatura de bulbo úmido, linhas de entalpia, que apresentam um perfil semelhante ao das linhas de temperatura de bulbo úmido, porém, é lida em outro eixo. A temperatura de bulbo úmido é lida no próprio eixo de temperatura, enquanto que a entalpia é lida no eixo de entalpia, sendo a unidade de entalpia dada por kJ por kg de ar seco. Temos ainda as curvas de umidade relativa, fornecidas em percentual, as linhas de volume úmido ou volume específico, que são lidas em metros cúbicos de mistura por kg de ar seco. E também temos as linhas de umidade absoluta, muitas vezes chamada razão de mistura, que são essas linhas horizontais, dadas em kg de água por kg de ar seco, que são lidas no eixo à direita da carta. Há ainda a possibilidade da leitura da temperatura de ponto de orvalho, que é feita usando as linhas de umidade absoluta, porém, é lida no eixo oposto. Então, ao invés de vir para a direita, a leitura é feita direcionando para a esquerda. Mas como explorar uma carta psicométrica? Primeiramente, precisamos identificar o ponto de estado. Um ponto de estado é qualquer ponto localizado dentro dos limites da carta, e que vai representar uma determinada condição da mistura gasosa. Porém, para que um ponto de estado seja localizado no gráfico, necessariamente devem ser conhecidas ao menos duas variáveis psicométricas. Então, a lógica da leitura da carta psicométrica se resume a, primeiro, identificar o ponto de estado e depois fazer a leitura das variáveis a partir de cada uma das respectivas linhas da carta. Uma observação muito importante é que, com exceção das temperaturas e da umidade relativa, as demais variáveis da carta são todas fornecidas em uma dada unidade por quilograma de ar seco. Então, a umidade absoluta será uma massa de água por quilograma de ar seco. Entalpia é energia por quilograma de ar seco. Volume úmido é volume de mistura por quilograma de ar seco. Se tomarmos como exemplo uma carta psicométrica real, temos as linhas de temperatura de bulbo seco. Aqui temos essa linha vermelha na vertical representando uma dessas linhas. Temos as linhas de temperatura de bulbo úmido, que aqui está representada pela linha inclinada, azul. A leitura de temperatura de bulbo úmido pode ser feita tanto no eixo superior, nessa curva que limita o gráfico, quanto no eixo inferior. Observe que o encontro de duas linhas fornece um ponto de estado. Então, se a gente estiver considerando esses dois parâmetros, temperatura de bulbo úmido e temperatura de bulbo seco, o nosso ponto de estado estaria localizado exatamente na interseção das duas linhas. E, a partir desse ponto, a gente poderia fazer a leitura dos demais parâmetros. Continuando, as linhas na horizontal representam umidade absoluta, aqui destacada por essa linha preta. E, se a gente observar o eixo do gráfico, a gente vai ver que a unidade de umidade absoluta está sendo fornecida em gramas de água por quilograma de ar seco. Ah, mas alguns fornecem em quilogramas de água por quilograma de ar seco. A determinação analítica da umidade absoluta é feita por uma equação originada a partir da equação de estado para gases ideais. Como eu havia dito, as cartas psicométricas são construídas com base na pressão atmosférica normal de um ATM. E, em pressões consideradas baixas, no caso de pressões de até 3 ATM, o ar atmosférico tem um comportamento muito próximo de gás ideal. Então, usar equações de estado fazendo a consideração do ar como gás ideal não vai trazer desvio significativo na resposta. Então, a gente tem lá a famosa equação PV igual a nRT, em que o número de mols pode ser substituído pela relação entre a massa do componente e a massa molar do componente. Então, a equação acaba sendo uma função da massa molar do vapor, no caso, a água na forma de vapor, e da pressão parcial de vapor da água, além da massa molar do ar seco e da pressão parcial do ar seco, já que estes são os componentes que constituem a mistura gasosa-ar atmosférico. Se a gente substitui os valores de massa molar da água e do ar, a gente chega na expressão utilizada para calcular a umidade absoluta da mistura gasosa. A equação é obtida considerando que a pressão total do sistema, que é igual à pressão atmosférica, é dada pela soma da pressão parcial de vapor com a pressão parcial do ar. Ou seja, a pressão parcial do ar é a pressão atmosférica menos a pressão parcial do vapor.